O que faz e fez por mim Me educou, me amou, me confortou Hoje sonhando e lutando Sou eu que estou Não sei se vou vencer Mas lutando irei morrer Com os pés no chão, tô seguindo Sem fugir do meu caminho Tô na fé, batalhando Tentando ficar de perto Tomo, tomo, me levanto Logo volto e avanço Não desisto, sempre insisto Um dia eu vou vencer Mas vai, sirei lutar Fazer por merecer Correr não só a querer Guerreiro sempre, sempre Então vou sempre a vencer Esquecer de um porém Na cabeça de alguém Nunca pisarei a mim Tá ligado o que sobrava? Sigo na luta e me amarro Não importa se um dia Alguém me chama de fraco E tá ligado o que sobrava? Sigo na luta e me amarro Não importa se um dia Alguém me chama de fraco Oi, alguém me chama de fraco O que faz? 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 O que faz e fez por mim Um dia vou fazer por ti Me criou, me educou Me amou, me comportou Hoje sonhando e lutando Sou eu que estou Não sei se vou vencer Mas lutando irei morrer Com os pés no chão Tô seguindo Sem fugir do meu caminho Tô na fé Batalhando Tentando ficar de perto Tomo, tomo Me levanto Logo volto E avanço Não desisto Sempre insisto Um dia vou vencer Mas pra isso irei lutar Fazer por merecer Correr não só a querer Guerreiro sem quiser Então vou sempre alicer Esquecer de um porém Na cabeça de alguém Nunca pisarei a mim Tá ligado o que sou bravo? Sigo na lo que me amava Não importa se um dia Alguém me chama de fraco Oi, tá ligado o que sou bravo? Sigo na lo que me amava Não importa se um dia Alguém me chama de fraco Oi, alguém me chama de fraco Tá ligado o que sou bravo? Sigo na lo que me amava Não importa se um dia Alguém me chama de fraco Oi, tá ligado o que sou bravo? Sigo na lo que me amava Não importa se um dia Alguém me chama de fraco Oi, alguém me chama de fraco Oi, alguém me chama de fraco Tchau, tchau